A arte como um poderoso instrumento de inclusão social. Você vai conhecer agora o Instituto que funciona no Distrito Federal, onde crianças e adolescentes aprendem a dançar. Até aí, nada de diferente, mas é que eles aprendem a dança em cadeiras de rodas. Acompanhe! Sabrina chega de metrô e recebe o apoio de Janaíris para poder chegar. Se para muita gente chegar ao local é trivial, para Sabrina não. São muitos os obstáculos, a começar pela calçada que não é boa. Apesar da Lei 10.098, de 2000, que estabelece a promoção da acessibilidade no Brasil para pessoas com deficiência. Ainda existe muito a se fazer. Quando a gente fala em deficiente físico, especialmente o cadeirante, então é que você chegou no prédio, você tem o acesso garantido, a rampa de acesso dentro da inclinação adequada, para que ele possa subir na cadeira dele sozinho, independente de qualquer pessoa. A necessidade de uma acessibilidade melhor é uma das formas de inclusão social. Por isso, o repórter Justiça veio conhecer uma iniciativa da Janaíris, o Instituto Avivarte, onde são dadas aulas de dança para pessoas com deficiência. Janaíris conhece bem as barreiras vividas pelas alunas. É a falta de acessibilidade para eles, para os pais, e a falta de oportunidade, que às vezes as pessoas olham e sentem pena, algum tipo, e eles não precisam disso, eles precisam ser abraçados, eles precisam estar inseridos na sociedade. Eu acho que a principal barreira é o ser humano mesmo, a questão da pessoa pensar que há que ter uma permissão para que se frequente a sociedade. A sociedade é minha, é deles, é de todos nós. A gente não tem que permitir nada, a gente só tem que facilitar a vida deles, porque eles têm mais dificuldades do que nós. O Instituto Avivarte oferece dança inclusiva. A ideia surgiu de uma limitação da própria fundadora. Foi uma superação, uma barreira que eu precisava enfrentar, que eu tinha um tipo de enfermidade, que era a fibromialgia, e aí, através da dança, eu encontrei essa liberdade, essa cura, e com isso eu abracei a inclusão, porque por mais que eu não estou em cima de uma cadeira de rodas, eu estou incluso em um trabalho que eu jamais me viria dentro desse trabalho, a questão da saúde. E hoje eu abraço esse trabalho, porque existe vida em cima de uma cadeira de rodas, e eles precisam ter o direito de ir e vir, ou seja, de dançar, de ir ao cinema, de fazer parte das nossas vidas. Sabrina, que tem uma doença que a fez perder, aos 17 anos, a capacidade de caminhar, hoje tem na dança inclusiva uma realização pessoal. Isso é uma inclusão, é uma vitória para todos nós aqui, estar dançando, e a cada vez que eu entro num palco para dançar, é um sonho. E quando a vemos nos ensaios, radiante, é fácil imaginar o que esta jovem deseja para toda a vida. Eu pretendo nunca parar de dançar. E Anne faz balé há cinco anos, foi nas aulas no Instituto Avivarte, na parceria com essas pessoas muito especiais, é que ela diz que aprendeu a mudar o próprio olhar sobre as pessoas que têm a limitação motora, mas que mesmo assim podem experimentar o prazer da dança. Sem dúvidas, porque é algo de muita honra, porque é uma coisa que muda aqui dentro e fora, onde eu pude mudar meu ponto de vista, desde rampa, acesso para deficientes, para pessoas que não enxergam, entre as coisas como vagas, coisas simples do dia a dia, mas que vão afetando a pessoa, e só quem mexe, só quem convive com isso, sabe o quão importante é ter essa relação perto. Há cinco anos, esse grupo de rapazes foi selecionado na APAI e treinado em um curso na Biblioteca da Universidade de Brasília. A missão? Trabalhar no arquivo da Suprema Corte do Brasil. Guilherme, pelas habilidades com os livros, foi um dos selecionados. A gente limpa o livro, o processo, a gente faz de tudo. Até o livro do ministro. A vinda dos contratados, no início, gerou um certo receio, mas foi uma grata surpresa para quem já trabalhava na sessão. Ah, foi muito legal, assim, no começo a gente ficou meio assim, né, tipo, ah, como é que a gente vai receber, como é que a gente vai lidar com os meninos aqui no tribunal, porque a gente não estava preparado, assim, para receber, né. Mas no momento que os meninos chegaram, a gente já mudou. A gente já viu que era bem tranquilo, que era conversar normalmente, que não tinha, assim, né, aquela coisa de dedos, né, de ficar, ah, eu tenho que falar diferente com ele, não precisa. Com eles a gente conversa normalmente, de igual para igual. E é muito gostoso trabalhar com eles, é muito gratificante. Ramon ama o trabalho e também ama o tratamento carinhoso que recebe. Você está feliz aqui? Eu estou super feliz. Todo mundo me adora. Eles são totalmente, eles acham lindo, né, porque são independentes, têm remuneração, eles têm vale transporte, eles têm vale alimentação, tudo normal. A inclusão veio muito rápido, toda a equipe acolheu de braços abertos. O trabalho de higienização de livros e processos, que é essencial para as sessões de arquivo, vem de uma parceria da APAI com o Supremo Tribunal Federal. E de acordo com o Marcelo de Jesus, que é arquivista, tem dado muito certo. Avalio como ótimo, excelente, tá? Porque eles são profissionais da melhor qualidade possível, inclusive eles fazem curso, né, tem treinamentos e tudo. Então o trabalho deles é de excelente qualidade, além da produtividade que eles produzem muito bem. O convívio também é muito bom com eles. Então são pessoas que têm a facilidade no convívio e a gente considera até como membro da família. O trabalho para eles é essencial, porque eles ficavam em casa, né, ou só lá na APAI estudando, né, fazendo seus trabalhos. E aqui não, aqui eles se sentem importantes, porque eles têm a carteira assinada, eles têm o horário de vir trabalhar, né, aqui eles têm a disciplina, né, eles aprenderam a ter a disciplina, o horário de chegar, o horário de sair, as atividades, né. Eles sabem da importância que têm, porque eles têm produtividade, eles têm que ter no final do mês a produtividade. Legenda Adriana Zanotto